Olá, eu sou o Gabriel Messias e esse é o quadro Econatura Explica, onde vou trazer para você de forma rápida a explicação de um conceito da área ambiental. Estudar registros históricos é fundamental para entendermos a nossa história e muita coisa que acontece ao nosso redor. Quando falamos de biologia, tem um tipo de registro que é muito interessante, o fóssil. Os fósseis são restos ou vestígios de vida que foram preservados em rochas. Quando se fala de resto, nos referimos a esqueletos, troncos, escamas. Já ao falar de vestígio, nos referimos a pegadas, por exemplo. O fato importante é que somente são considerados fósseis aqueles materiais com mais de 11 mil anos. Isso quer dizer que esses registros são de antes do Holoceno, a atual época geológica. O processo de fossilização, ou seja, formação de fósseis, depende de um fator muito importante, a ausência de qualquer agente de degradação ou decomposição, o que permite manter o material íntegro. Dessa forma, existem alguns processos típicos de fossilização. Moldagem O organismo é revestido por minerais e deixa um modelo na rocha. Contra-moldagem Minerais preenchem os moldes e criam uma cópia do organismo na rocha. Mumificação Quando ocorre a preservação total ou parcial do organismo. Mineralização Quando a parte do organismo é substituída por minerais. Impressão A preservação de vestígios de diferentes tipos. Com o auxílio de fósseis conseguimos entender o processo evolutivo dos organismos e para estudá-los existe uma área específica, a paleontologia. Por curiosidade, fósseis não se referem somente a animais ou plantas vistas a olho nu. É possível ter registros de micro-organismos ou até mesmo de pólen. Além disso, existem também seres chamados de fósseis vivos, que são organismos que sofreram poucas mudanças ao longo do tempo, como por exemplo o simpático Límulo. Com essas informações, agora você já pode dizer que sabe o que é um fóssil. Confira os outros vídeos também, tem muito conteúdo legal aqui. Deixe seu comentário caso tenha alguma sugestão. Até mais e um abraço!